Eu vim aqui mostrar a continuação das panelinhas que eu falei pra vocês naquele dia Que é postar o restante das panelinhas Tá aí, viu? Aí eu vim aqui pra mostrar a continuação das panelinhas Porque as minhas amigas me pediram pra eu mostrar as outras panelinhas Já tem aí o começo, só que faltava eu mostrar as caçalorinhas As frigideiras Paliteiro Os caldeirãozinhos aí Vendo? Então Isso aí tudo foi a continuação do trabalho que eu comecei E só terminei essa semana E tá aí Pediram muito pra eu postar isso aí pra elas E eu tô postando pra vocês Pra ver o que vocês acham do meu trabalho Se vocês gostarem, vocês dão um joinha aí Fala alguma coisa aí se gostou Se assina o meu canal aí Compartilhe aí com alguma das amigas de vocês também Que fazem artesanato Porque isso é muito importante pra mim Você se compartilhar E é isso aí Daqui a pouco tem mais coisas Mais novidade pra vocês Beijinho Tchau Tchau